Primeiro agradecer a galera da CDN Jovem, todo mundo, todo o grupo. Agradecer aos jovens que vieram. Para mim é muito importante esse momento. É a primeira vez que eu falo sobre isso. Logo na minha cidade, tem um gostinho diferente. E espero que tenha feito a diferença na vida dessas pessoas que vieram aqui hoje. E que sirva de alguma maneira, positivamente, para o futuro delas. É bacana saber que o que a gente vem fazendo da vida, no caso, eu que eu fazia na minha vida, serve de inspiração para as pessoas. As pessoas se espelham. E isso também é motivo de alegria e motivo de responsabilidade também. Você tem que ter, você tem que entender esse posicionamento. E que os jovens, principalmente os canindenses, eles se espelham muito no que eu estou fazendo. Por ser jovem também, também ser canindense. E assim, foi bacana ter podido dar conselhos, respondendo as perguntas no sentido de empreendedorismo, ter vivido, de escolha, de decisões, de visão. Realmente foi uma noite muito marcante para mim. Agora assim, além do empreendedorismo, chama muita atenção por você fazer parte da música. A música chama atenção, faz parte da vida das pessoas. É, na verdade, o meu trabalho com o Chão de Avião, com o projeto, com o Grupo Aviamento Forró, e foi quem me alavancou tanto na mídia como de reconhecimento. E eu pude estar mostrando meu valor, meu caráter e tudo isso fez com que eu pudesse ter outras oportunidades. Então assim, agradeço demais a todo mundo do Grupo Aviamento Forró por ter acreditado em mim quando tinha apenas 20 anos. Não tinha experiência, nem música, nem nada. E o Chão de Avião especificamente acreditou em mim e graças a Deus estou lá até hoje. Assim, o seu papel hoje é dentro do grupo. Como é o seu trabalho? Hoje eu faço parte da equipe musical, a gente monta repertório de show, repertório de DVD, a gente escolhe cenário de show, né? E também sou coordenador do marketing de toda a atriz, a atriz que me envolve o Chão de Avião, Zé Cantor e Abre Vini. Todos os lançamentos de clipes, de DVDs, de músicas, vídeos, tudo relacionado ao marketing, eu sou coordenador do grupo atriz. O nosso evento, como o nome mesmo diz, foi mais uma vez um sucesso. Tivemos presença de muitas pessoas da juventude. O modelo de evento é um workshop, porém a gente teve meio que um debate ali. Foi fantástico. Pegamos vários insights do Vaguinho. O que mais chama a atenção da CDL Jovem é que a gente gosta de valorizar o canindense. A gente trouxe, como você mesmo disse aí, um jovem que cresceu no meio da produção artística, do empresário artístico e das demais empresas, empreendedorismo. O cara tem um conhecimento muito amplo em marketing e foi sensacional mesmo. Eu agradeço demais a todos. Podem esperar mais um Histórias de Sucesso, mais um Jovens de Sucesso, dentre outros eventos da CDL Jovem aqui de Canindé que teremos. E o público foi dentro da expectativa? Foi dentro da expectativa. A gente teve aproximadamente o dobro do público no último evento. Foi sensacional. Muito inspirador mesmo.